Nerva, 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 mal, mal, bruxa que tá solda e existe Aqui é mal, tem que batirar da cena é triste Mal, mal, malandro quer escamar, quer ficar feliz Nerva o nariz, nerva, nerva o nariz Mal, mal, bruxa que tá solda e existe Aqui é mal, tem que batirar da cena é triste Mal, mal, malandro quer escamar, quer ficar feliz Nem é especialista, mas todo mundo teme Veneno na pista, tá pronto pra game Moleque fantasista, hoje tá na pista Pagando de assista, até exorcista treme Tempo neblinado, jaqueta em relevo Porte inregulado, no beco a letra e o ferro No banheiro brisado, ativando o isqueiro Me liga, liga o rádio, que eu soube onde é o frio Ativa, nariz neva, meu porço guarda erva Bem-vindo a nova era, hoje é nós que impera Guardem meu redove, a paz é o que resolve Se hoje eu tô de boa